Nesta quarta-feira, dia 31 de maio, é comemorado o dia do desafio no mundo inteiro. E aqui em Jundiaí, que chega a sua 23ª edição, a unidade de gestão de esporte e lazer preparou uma programação especial para ninguém ficar parado. Quem veio aqui contar um pouquinho sobre isso é a Elaine Civi Machado, assessora especial de projetos esportivos. Elaine, como é que você distribui dessa programação no município? Bom, a programação é bem extensa, ela vai dar o início aqui às 8h30 da manhã, com uma abertura oficial, mas a contagem das atividades já começa a partir da meia-noite de hoje. Então, aqui vai ser feita a abertura oficial, depois nós vamos para uma caminhada no centro da cidade. E aí continua a atividade o dia todo, nos centros esportivos, nas escolas, nos parques, e à noite a gente faz o encerramento às 18h com a Gita, dia do desafio, lá no Bolão. O importante é se mexer, então qualquer atividade vale, né? Isso, qualquer atividade, desde caminhar com o cachorro até as atividades mais intensas estão valendo. Nesse ano, o Junjaí concorre com o Berlândia, né? No dia do desafio. Vamos explicar para o pessoal como é que esses pontos vão ser contabilizados para o ranking final. Isso, esse ano a gente optou por fazer a disputa com uma outra cidade e o sorteio foi com o Berlândia. Os pontos são contabilizados pelo telefone daqui da Prefeitura, da Unidade de Gestão de Esporte. Todos os nossos telefones vão estar prontos para receber as informações de academia, de escola, de todo lugar que tenha uma prática esportiva. Ou a pessoa individual que tenha feito a prática esportiva, ela pode ligar e estar passando para a gente, para a gente contabilizar. Legal, muito obrigada pelas suas informações. Então, vamos se mexer que é dia do desafio. Marina Meira, para a TV Jundiaí.